Aparece, Galileu. Aparece. Droga. Não consigo. Aparece coisa ruim? Peste. Seu chato de galocha. Eu estou te chamando, Galileu. Caça vampiros atrapalhado de uma feca. Chamou sonha. Galileu. É você. Por que você demorou tanto para responder o meu chamado? É porque você não me chama. Fica chamando o meu espírito. Eu não sou espírito. A não ser que eu seja um espírito de porco. Eu ainda sou o Galileu Vambúrguer em carne e osso. Galileu. Então, você não morreu. Você está vivo. Ah, seu farsante canalha. Meu amor. Oh, Galileu. Meu grande amor. Você não podia ter feito o que você fez comigo. Desaparecer assim, Galileu. Ah, não fui eu que sumi, sonha. O Nosferatu é que sumiu comigo do mapa. Nosferatu. Olha, te vou falar uma coisa, sonha. Oh, vampirozinho ruim esse. Esse é doce para elefante. Vou te contar uma coisa. Olha, junta todas as bestas do inferno. Não dá um Nosferatu sequer. Para você fazer uma ideia, O Boris é um amor de vampiro perto dele. Sonha, eu estou com tanta saudade. Vem me salvar, sonha. Vem enquanto é tempo, senão vai ser tarde. Como é que eu vou poder te salvar? Essa é a grande pergunta que me faço, sonha. Onde estou? Como que você pode me salvar daqui? Quem sou eu? Não, quem sou eu? Não, porque isso eu sei. Eu ainda sou Galileu Vamburga, O maior caçavampiro de toda a história da humanidade. Graças a Deus. Mas como é que eu vou te encontrar? Te tirar das garras desse Nosferatu? Não sei, sonha, não sei. O que eu sei é que eu estou com tanta saudade Desse teu cheirinho. Dessa borboleta no teu pescocinho. E o empadão de frango, então, sonha. A última vez que eu comi um pedacinho De empadão de frango, sabe quando foi? Pssst! Você precisa me dizer Como é esse lugar que você está? No lugar fechado? Ou é fora? Tem barulhinho de cágua? Canto de passarinho? Tem porta, janela? Me diz Você tem que me dar uma pista, Galileu. Galileu? 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 Sumiu. Me perdoa por ter tentado acabar com o nosso namoro, Zeca. Mas eu nunca mais vou deixar ninguém sentar meterem com a gente. Promete? Prometo. E não vou ter mais crise de ciúmes, nem se aquela Pandora se meter de novo com nós dois. Eu não acredito. Desculpe interromper o casalzinho romântico, Mas será que dá pra me dizer o que vocês estavam falando de mim? Gosto da sua casa, sabia? É um clima tão... Tão bom. Aconchegante, tranquila. É grande demais pra mim e pras crianças, você sabe disso. Ai, você e suas insinuações. Pra que insinuações? Não tô insinuando nada. Você acha que eu quis dizer que eu gostaria que você morasse aqui comigo, é isso? Não, claro, claro que não. Também não importa o que eu pensei, acho que eu vou ver as crianças, elas já estão tanto tempo. Era exatamente o que eu queria dizer. É meu sonho, Rana, e vocês sabem disso. Mas eu saí esperar. Mas eu não vou abrir mão do meu sonho nunca. Curioso. Parece que eu tenho o dom de sempre interromper os momentos mais românticos de vocês dois. Pena. Gostaria de dizer que lamento, mas não estaria sendo sincero. Não, 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 não.